Livro. Deus Existe. Capítulo 1. A Criação de um Ateu. Nem sempre fui ateu. Comecei a vida de modo bastante religioso. Fui criado num lar cristão, e estudei em uma escola particular cristã. Na verdade, sou filho de um pregador do Evangelho. Meu pai era produto do Merton College, de Oxford, pastor da igreja metodista criada por Wesley, não da igreja da Inglaterra, que era estabelecida. Embora ele dedicasse seu coração ao evangelismo, e como diriam os anglicanos, ao trabalho paroquial, a primeira lembrança que tenho dele é como orientador de estudos do Novo Testamento na Escola de Teologia Metodista de Cambridge. Mais tarde, ele sucedeu o diretor dessa escola, e foi em Cambridge que se aposentou e faleceu. Além de suas obrigações acadêmicas básicas, meu pai assumiu a tarefa de representar a igreja metodista em várias organizações formadas por diferentes denominações religiosas. Serviu também, durante um ano, como presidente da Conferência Metodista e do Conselho Federal da Igreja Metodista Livre. Na infância, eu me esforçava para isolar ou identificar qualquer sinal de minhas posteriores convicções ateístas. Na juventude, estudei na Kingsville School Embate, conhecida informalmente com K.S., que era, e felizmente ainda é, um internato público, uma instituição de um tipo que, em qualquer outro país de língua inglesa, seria descrita, de modo paradoxal, como internato particular. A escola foi criada por John Wesley, fundador da Igreja Metodista, para a educação de rapazes, filhos de pastores. A escola Kingswood foi fundada um século mais tarde para, de maneira apropriadamente igualitária, educar moças, filhas de pastores metodistas. Entrei na Kingswood como cristão consciencioso, se não entusiasmado. Nunca pude entender o sentido da adoração, e não sendo nada musical, não gostava, muito menos participava, do cântico de hinos. Nunca li nada da literatura religiosa com o mesmo entusiasmo com que lia livros sobre política, história, ciências ou quase todos os outros assuntos. Ir à capela ou à igreja, recitar orações e praticar outros atos religiosos eram, para mim, quase apenas deveres descansativos. Nunca senti o mais leve desejo de me comunicar com Deus. Porque tive, desde que posso me lembrar, desinteresse pelas questões e práticas religiosos que formavam o mundo de meu pai, não sei dizer. Não me lembro, simplesmente, de ter sentido qualquer interesse ou entusiasmo por elas. Penso também que nunca senti a mente elevada, nem meu coração estranhamente aquecido, para usar a famosa frase de Wesley, no estudo dos ensinamentos cristãos ou na prática da adoração. Se minha juvenil falta de entusiasmo pela religião era uma causa, ou um efeito, ou ambos, quem poderá dizer? Mas posso dizer que, qualquer fé que eu pudesse ter quando entrei na escola Kingswood, se acabará quando sair de lá. Uma teoria da regressão. Disseram-me que o Barna Group, uma importante organização crista de senso demográfico, concluiu, através de seus levantamentos, que aquilo em que acreditamos quando temos 13 anos será no que acreditaremos ao morrer. Seja essa conclusão correta ou não, sei que as crenças que me formei no início da adolescência permaneceram comigo pela maior parte de minha vida adulta. Não me lembro precisamente de como e quando a mudança começou. Mas com certeza, como acontece com qualquer pessoa que pensa, múltiplos fatores combinaram-se para criar minhas convicções. Um desses fatores foi o que Immanuel Kant definiu como uma ânsia da mente não imprópria à sabedoria, e que, acredito, eu tinha em comum com meu pai. Tanto ele como eu estávamos dispostos a seguir o caminho da sabedoria, como Kant a descreveu. É a sabedoria que tem o mérito de selecionar, entre os inumeráveis problemas que se apresentam, aqueles cuja solução é importante para a humanidade. As convicções cristãs de meu pai persuadiram-no de que não podia haver nada mais importante para a humanidade do que a explicação, a propagação e a implantação dos ensinamentos do Novo Testamento, sejam eles realmente quais forem. Minha jornada intelectual levou-me em uma direção diferente, claro, mas que não foi menos marcada pela ânsia da mente que ele e eu compartilhávamos. Também me lembro de que meu pai, em mais de uma ocasião, me disse que um estudioso da Bíblia, quando em dúvida sobre determinado conceito do Velho Testamento, não tenta encontrar uma resposta apenas refletindo sobre ele, mas que coleta o maior número possível de dados dentro do contexto, usando os exemplos contemporâneos disponíveis desse conceito. Essa abordagem explicada por ele formou, de muitas maneiras, a base de minhas primeiras explorações intelectuais e de uma que ainda não abandonei, porque aprendi a coletar e examinar, dentro de um contexto, todas as informações importantes sobre certo assunto. Pode ser irônico, mas foi um ambiente familiar em que fui criado que, talvez, instilou em mim o entusiasmo pela investigação crítica, que um dia me levaria a rejeitar a fé de meu pai. A face do mal. Eu disse, em alguns de meus últimos escritos ateístas, que cheguei à conclusão de que Deus não existe, rápido demais, facilmente demais, por razões que, mais tarde, me pareceram erradas. Reconsiderei longamente e repetidas vezes essa conclusão negativa, mas depois, por quase 70 anos, nunca encontrei base suficiente para garantir qualquer mudança fundamental. Uma das razões para minha conversão ao ateísmo foi o problema do mal. Todos os anos no verão, meu pai levava minha mãe e a mim para uma viagem de férias ao estrangeiro. Embora isso não fosse possível para alguém que ganhava salário de pastor, para meu pai era, porque ele passava o início do verão trabalhando na banca examinadora para o certificado de escola superior, e era pago por isso. Outra vantagem, era que nossas viagens ficavam mais baratas porque meu pai era fluente em alemão, por ter estudado teologia durante dois anos na Universidade de Marburg, antes da Primeira Guerra, e assim, levávamos sempre à Alemanha, e por uma ou duas vezes levou-nos à França, sem precisar gastar dinheiro com um agente de viagens. Por várias vezes, foi escolhido para representar o metodismo em conferências teológicas internacionais e sempre levou minha mãe e a mim, seu único filho, como convidados não participantes. Fui fortemente influenciado por essas viagens a outros países nos anos antes da Segunda Guerra Mundial, e me lembro claramente das faixas e cartazes exibidos, fora dos limites de vilas, avisando, não queremos judeus aqui. Lembro que vi, na entrada de uma biblioteca pública, cartazes, cartazes que diziam, o regulamento desta instituição proíbe o empréstimo de livros a judeus. Uma noite assistia ao desfile de 10 mil soldados, usando uniformes marrons que atravessavam a Bavária. Nossas viagens expuseram-me a esquadrões da Waffen-SS, com seus homens vestidos de preto, e exibindo no cap uma caveira sobre dois ossos cruzados. Tais experiências desenharam o cenário de minha juventude, e para mim, assim como para muitos outros, apresentaram um desafio inevitável a respeito da existência de um todo-poderoso deus de amor. Não sei avaliar até que ponto elas influenciaram meu pensamento, mas, no mínimo, despertaram em mim a percepção que me acompanhou durante toda a vida do mau duplo do antissemitismo e do totalitarismo. Um lugar imensamente animado. Crescer, como eu cresci, nas décadas de 1930 e 1940, num lar metodista era estar em Cambridge mas não ser de Cambridge. Para começar, a teologia não era, naquele tempo, aceita ali como a rainha das ciências, como acontecia em outras instituições. Uma escola para a formação de ministros religiosos não tinha nenhuma relevância. Como resultado, nunca me identifiquei com Cambridge, embora meu pai se sentisse muito à vontade ali. Seja como for, a partir de 1936, quando fui para o internato, eu quase nunca ia a Cambridge durante o período de aulas. Na minha época, Kingswood era um lugar extremamente animado, dirigido por um homem que merecia ser considerado um excelente diretor de escola. No ano anterior à minha ida para lá, Kingswood colocará mais alunos em cursos de Oxford e Cambridge Duke e qualquer outra escola. Além disso, nossa vivacidade juvenil não era confinada à sala de aula e ao laboratório. Ninguém deveria se surpreender pelo fato de que, naquele ambiente agitado, eu começasse a questionar a fé de meus antepassados. Uma fé que nunca me sentirá emocionalmente ligado. A época em que cheguei à 6ª série superior em K.S., equivalente à 12ª série nos Estados Unidos e último ano do ensino médio no Brasil, eu discutia com colegas mais adiantado, argumentando que a ideia de um Deus onipotente, e ao mesmo tempo perfeitamente bom, era incompatível com o mal e as imperfeições do mundo. O habitual sermão de domingo nunca continha nenhuma referência à vida futura, fosse no céu, fosse no inferno. Quando o diretor Abe Saket era o pregador, o que não acontecia com frequência, sua mensagem era sempre de exaltação às maravilhas da natureza. De qualquer modo, quando completei 15 anos, eu rejeitar a tese de que o universo fora criado por um Deus todo-poderoso, de infinita bondade. Alguém pode perguntar se nunca pensei em consultar meu pai pastor sobre minhas dúvidas a respeito da existência de Deus? Nunca! Pelo bem da paz doméstica, e principalmente para poupar meu pai, tentei, o mais que pude, esconder da família minha conversão irreligiosa. Pelo que sei, consegui fazer isso durante muitos anos. Mas em janeiro de 1946, quando eu ia completar 23 anos, espalhou-se a notícia, e chegou até meus pais, de que eu me tornará ateu, que não acreditava em uma vida após a morte, e que era pouco provável que voltasse atrás. Tão completa e firme foi minha mudança que em minha casa, concluíram que qualquer discussão sobre o assunto seria em vão. No entanto, hoje, mais de meio século depois, sei que meu pai ficaria imensamente feliz, por eu ter a opinião que eu tenho agora sobre a existência de Deus, até porque ele veria nisso uma grande ajuda à causa da igreja cristã. Uma Oxford diferente. Aos 18 anos, fui da Kingsford para a Universidade de Oxford, onde cheguei no trimestre de inverno, de janeiro a março de 1942. A Segunda Guerra Mundial ia em meio, e, num dos primeiros dias como estudante de graduação, passei por um exame de saúde, e oficialmente recrutado pela RAF, Real Força Aérea. Naqueles tempos de guerra, quase todos os estudantes fisicamente saudáveis passavam um dia da semana numa organização de serviço. No meu caso, essa organização era o Esquadrão Aéreo da Universidade de Oxford. Esse serviço militar, prestado em regime de meio período durante um ano, e período integral dali por diante, não era combatente. Incluí aprender um pouco de japonês, na escola de estudos orientais, e africano, da Universidade de Londres e depois, interceptar e decifrar sinais da força aérea japonesa no Parque Blatley. Após a rendição do Japão, trabalhei, enquanto esperava pela desmobilização, como tradutor de sinais interceptados do recentemente criado exército de ocupação francês, no que naquele tempo, era a Alemanha Ocidental. Quando retornei ao estudo em tempo integral na Universidade de Oxford, no início de janeiro de 1946, onde faria meus exames finais no verão de 1947, encontrei tudo muito diferente. Oxford parecia uma instituição muito mais interessante do que aquela que o deixará quase três anos antes. Havia uma maior variedade de opções, tanto para carreiras de tempo de paz, como militares. Eu estava me preparando para os exames finais na Honor's School of Literary Humanioris, e algumas das aulas sobre a história da Grécia clássica eram dadas por veteranos de guerra que haviam sido ativos no auxílio à resistência grega, tanto em Creta como no continente, o que tornava as aulas mais românticas e estimulantes para a plateia de estudantes de graduação. No verão de 1947, então, fiz meus exames finais. Para minha surpresa e alegria, fui agraciado com um fars, a expressão no Reino Unido para a primeira classe, que designa o aluno que passa nos exames de graduação com louvor. Voltei então para John Mabot, meu orientador em St. George College. Disse a ele que desistira de minha meta anterior de trabalhar, para conseguir um segundo diploma de graduação na então recentemente criada Escola de Filosofia e Psicologia. Agora, eu pretendia começar a trabalhar para obter um diploma de pós-graduação em Filosofia. Crescimento filosófico. Mabot conseguiu que eu me matriculasse no curso de pós-graduação em Filosofia sob a supervisão de Gilbert Heile, que então, era o professor de Filosofia Metafísica da Universidade de Oxford. Heile, no segundo semestre do ano letivo de 1947 a 1948, era o mais antigo dos três catedráticos de Filosofia. Foi só muitos anos mais tarde que, lendo o cativante livro de Mabot, Oxford Memories, soube que ele e Heile eram amigos desde quando haviam se conhecido em Oxford. Se eu estivesse em uma escola diferente, e se um orientador diferente me perguntasse qual dos três supervisores profissionais os preferia, eu certamente teria escolhido Henry Price por causa do interesse que nós dois tínhamos pelo que agora é chamado de parapsicologia, mas que naquele tempo ainda chamavam de pesquisa psíquica. Em consequência, meu primeiro livro recebeu o título de A New Approach Toppsistical Research, e Price e eu nos tornamos conferencistas sobre pesquisa psíquica. Estou certo, porém, de que eu não teria ganhado o Prêmio Universitário de Filosofia, num ano que foi excepcionalmente duro, se meu orientador nos estudos de pós-graduação fosse Henry Price, porque passaríamos tempo demais conversando sobre os interesses que tínhamos em comum. Depois de devotar o ano acadêmico de 1948 aos estudos, para conseguir meu diploma de pós-graduação em Filosofia, sob a orientação de Heile, foi que ganhei o prêmio mencionado acima, o John Locke de Filosofia Mental. Fui então indicado para ser o que seria chamado de professor estagiário em qualquer outra escola da Oxford que não a Christchart, cujo vocabulário dizia que eu me tornará um aluno estagiário. Durante o ano em que lecionei na Oxford, a doutrina do conhecido filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, cuja abordagem da filosofia que influenciaria a minha, entrou em Oxford. Os princípios dessa doutrina, todavia, que ele mais tarde publicou em seus O Livro Azul, O Livro Castanho, e Lectures on Mathematics, chegaram na forma de transcrições de palestras datilografadas, acompanhadas de cartas de Wittgenstein, informando para quem elas deviam ou não, ser mostradas. Um colega e eu tivemos a ideia de, sem quebrar a promessa feita a Wittgenstein, produzir cópias de todas as suas palestras disponíveis em Oxford, de modo que todos que quisessem pudessem lê-las. Essa finalidade útil, uso aqui o vocabulário dos filósofos morais daquele período, foi alcançada porque, primeiro, perguntamos a todos os que sabíamos que estavam filosofando ativamente em Oxford, se eles tinham cópias das palestras de Wittgenstein, e, em caso positivo, quais eram. Naquele tempo, muito antes das fotocopiadoras, descobrimos e contratamos um datilógrafo, para fazer cópias suficientes para atender a demanda. Mal sabíamos que a circulação dessas cópias apenas entre membros de um grupo exclusivo que jurou manter segredo levaria-os de fora a comentar que Wittgenstein, indubitavelmente um filósofo genial, comportava-se como um charlatão, fingindo ser um gênio. Fora durante uma visita de Wittgenstein a Cambridge que Riley o conhecera, uma amizade se desenvolvera entre eles, em 1930 ou 1931, Riley persuadira Wittgenstein a acompanhá-lo a pé, em uma excursão pela região dos Lagos Ingleses. Riley nunca publicou nenhum relato dessa excursão, nem do que aprenderá com Wittgenstein, ou a respeito dele. Mas foi a partir dessa viagem que Riley começou a servir de intermediário entre Wittgenstein e o que os filósofos chamam de mundo exterior. A necessidade dessa mediação revela-se no registro de uma conversa entre Wittgenstein, que era judeu, e suas irmãs, logo depois que os soldados de Hitler tomaram a Áustria. Ele disse às irmãs que, devido à estreita conexão deles com as mais importantes famílias, do antigo regime, nem ele, nem elas estavam em perigo. Quando, mais tarde, tornei-me professor de filosofia, relutei em contar a meus alunos que Wittgenstein, a quem eu e muitos de meus colegas considerávamos um gênio filosófico, se iludia demais quando se tratava de questões práticas. Vi Wittgenstein em ação, pessoalmente pelo menos uma vez. Isso foi no meu tempo de estudante de graduação, quando ele visitou a Jovete Society. O tema da palestra era cogito, Ergusson inspirado obviamente pela famosa afirmação do filósofo francês René Descartes, penso, logo existo. O salão estava lotado. A plateia não perdia uma única palavra do grande homem. Mas agora, só o que me lembro de seus comentários, sei que eles não tinham nenhuma relação com o tema que for anunciado. Então, quando Wittgenstein acabou de falar, o professor emérito, H. Prichard, levantou-se. Com evidente exasperação, perguntou o que Er Wittgenstein, parece que o doutor em Cambridge não era reconhecido em Oxford. Pensava a respeito de cogito Ergusson. Wittgenstein respondeu, batendo na testa com o dedo indicador da mão direita, cogito Ergusson. Uma frase muito peculiar. Naquele momento pensei, e ainda penso, que a réplica mais adequada à resposta de Wittgenstein seria a adaptação de uma legenda em um dos desenhos humorísticos de James Turberry em Man, Women and Dogs. Talvez você não tenha charme, Lily, mas é enigmática. Entrando em conflito com Lewis. Durante meu tempo como estudante de pós-graduação sob a orientação de Gilbert e Riley, descobri que ele tinha por princípio sempre responder de modo direto, frente a frente com a outra pessoa, a qualquer objeção feita às suas opiniões filosóficas. Suponho, embora ele nunca tenha me dito isso, e pelo que sei, há ninguém mais que ele obedecia à ordem que Platão, em A República, atribuiu a Sócrates. Devemos seguir o argumento até onde ele nos levar. Entre outras coisas, esse princípio critério requer que cada objeção seja feita diretamente de uma pessoa à outra, e deve também ser debatida diretamente entre as duas. É um princípio que eu próprio tentei seguir durante toda minha vida longa e amplamente polêmica. Esse princípio socrático inspirava o Socratic Club, um grupo que era, realmente, o centro do que ainda havia de vida intelectual em Oxford no tempo da guerra. O clube era um fórum onde aconteciam acalorados debates entre ateístas e cristãos, e eu participava regularmente das reuniões. De 1942 a 1954, seu presidente foi o famoso escritor cristão C. S. Lewis. Os membros do clube reuniam-se toda segunda-feira à noite durante os meses de aulas no Junior Comum Rundo Centio da College. Em seu prefácio à primeira edição do Socratic Digest, Lewis citou a exortação de Sócrates para seguirmos o argumento aonde ele nos levar. Observou que aquela arena especialmente devotada ao conflito entre cristãos e descrentes era uma novidade. Muitos dos maiores ateístas em Oxford entraram em conflito com Lewis e seus companheiros cristãos. O mais famoso encontro foi um debate em fevereiro de 1948, entre Lewis e Elizabeth Anscombe, que levou Lewis a revisar o terceiro capítulo de seu livro Milagres. Eu ainda lembro que, no fim do debate, saí do clube com alguns amigos e fomos andando logo atrás de Elizabeth Anscombe e seu grupo. Ela e seus amigos estavam exultantes. Logo à frente deles, C. S. Lewis andava rapidamente, como se tivesse pressa de refugiar-se em seus aposentos no Magdalen College, logo além da ponte que estávamos todos atravessando. Embora muitos tenham achado que Lewis ficará permanentemente desencorajado pelo resultado desse debate, a própria Elizabeth pensava de modo diferente. A reunião do Socratic Club, na qual li meu artigo, ela escreveu mais tarde, foi descrita, por vários dos amigos dele, como uma experiência. Horrível e chocante que o perturbou imensamente. Mas nem o doutor. A VAR, que convidou Lewis e a mim para um jantar, algumas semanas depois, nem o professor Jack Bennett lembravam-se de ter notado tal perturbação. Estou inclinada a interpretar os curiosos comentários feitos por alguns dos amigos de Lewis, como um exemplo interessante do fenômeno chamado projeção. Lewis foi certamente o mais eficiente defensor do cristianismo da segunda metade da metade do século XX. Quando a BBC recentemente perguntou-me se eu refutara completamente a defesa cristã de Lewis, respondi, não. Eu apenas não acreditava que havia razão suficiente para acreditar nela. Mas, é claro, quando mais tarde comecei a pensar em coisas teológicas, pareceu-me que a defesa da revelação cristã é muito forte para quem acredita em revelação. Desenvolvimento altamente positivo Durante meu último semestre em Oxford, a publicação do livro de AJ, Ayer, Linguagem, Verdade e Lógica convenceram muitos membros do Socratic Club de que a heresia do positivismo lógico, afirmação de que todas as proposições religiosas não têm significação cognitivo, precisava ser refutada. O primeiro e único artigo que li no Socratic Club, Theologian de falsificatión, provou que eu, na época, considerava refutação suficiente. Eu acreditava que alcançara total vitória e que não havia mais espaço para discussão. Foi também em Oxford que conheci a Nis Donizum, que seria minha esposa. Fomos apresentados pela irmã dela numa reunião social do Labor Club. Depois de ser apresentado a Nis, não prestei atenção a mais ninguém naquela noite. No fim da reunião, combinei com a Nis de nos encontrarmos novamente, e aquela foi a primeira vez que marquei um encontro com uma moça. Minha condição social naquele tempo era muito diferente da dela. Eu estava lecionando na Christchart, uma instituição só para homens, e ela era uma estudante de primeiro ano da Somerville, uma escola para mulheres que, como todas as instituições femininas da Oxford, simplesmente expulsava uma aluna que cometesse casamento. Minha futura sogra ficou compreensivelmente preocupada pelo fato de a filha namorar um homem que, além de estar academicamente mais adiantado, era bem mais velho. Então falou com o filho, e ele lhe disse que eu, estava apaixonado, ou algo assim, e que ficaria arrasado se fosse impedido de continuar o namoro. Eu sempre achei que meu cunhado apenas queria que sua irmã mais jovem tivesse a liberdade de conduzir a própria vida, porque sabia que ela era sensata, e que não tomaria nenhuma decisão precipitada. Embora eu já houvesse abandonado a fé de meus pais metodistas há muito tempo, pensei no que aprenderá com eles. Nunca sequer tentei seduzir a Nis antes do casamento, acreditando que tal comportamento é sempre moralmente errado. Do mesmo modo, sendo filho de professor, nunca pensei em induzir minha namorada a casar-se comigo, antes de se formar. Deixei oficialmente de ser professor não efetivado na Christchurch, em Oxford, no final de setembro de 1950, e comecei a trabalhar como professor de Filosofia Moral na Universidade de Aberdeen, na Escócia, no primeiro dia de outubro daquele mesmo ano. Deixando Oxford para trás. Nos anos que passei em Aberdeen, participei de várias entrevistas e três ou quatro discussões radiofônicas, patrocinadas pelo programa Recém-Iniciado e Militante da Cultura. O Ferdi Programa da BBC, além de servir de sujeito em várias asterisco Anthony Flew, e Anis Donison, casaram-se em 28 de junho de 1952. N da T, Experiências Psicológicas Em Aberdeen, as grandes atrações eram a amabilidade de quase todas as pessoas com quem travávamos conhecimento, a força e a variedade do movimento da educação adulta. O próprio fato de estarmos numa cidade da Escócia, algo novo para nós, e de podermos andar ao longo da costa e pelas montanhas Kairgorms. Penso que nunca deixamos de nos juntar aos membros do Kairgor Club, em suas excursões mensais a essas montanhas. No verão de 1954, fui de Aberdeen para a Inglaterra, fazendo antes uma viagem à América do Norte, para me tornar professor de filosofia na University College of North Staffordshire, que mais tarde tornou-se a Universidade de Kelle. Nos 17 anos em que estive lá, a Kelle foi, no Reino Unido, a instituição que mais se aproximava das escolas de artes liberais dos Estados Unidos, como a Oberlin e as Vartori. Muito rapidamente, devotei-me à Kelle, só me afastando quando ela começou, devagar, mas inexoravelmente, a perder sua distinção. Depois de passar o ano acadêmico de 1970 a 1971, como professor visitante nos Estados Unidos, Demitini daqui então já se tornará a Universidade de Kelle. Meu sucessor foi Richard Vimbuni. Em janeiro de 1972, mudei-me para a Universidade de Calgary em Alberta, Canadá. Minha intenção era a de me estabelecer ali. No entanto, em maio de 1973, depois de apenas três semestres em Calgary, transferi-me para a Universidade de Hiden, onde fiquei até o final de 1982. Antes de requerer e conseguir a aposentadoria antecipada da Hiden, eu havia sido contratado para lecionar um semestre por ano na Universidade de York, em Toronto, durante os restantes seis anos de minha normal vida acadêmica. Na metade desse período, porém, demiti-me de York a fim de aceitar um convite do Social Filosof and Police Center da Universidade Estadual Bowling Green, em Ohio, para servir, durante os três anos seguintes, como Distinguisher Hissart Felluth, e Lucy colega pesquisador. Após esse tempo, o convite foi estendido para mais três anos. Depois, então, eu finalmente me aposentei e voltei para Hiden, onde resido até hoje. Esse resumo do que foi minha carreira não esclarece por que me tornei filósofo. Dado meu interesse por filosofia na Kingsville, pode parecer que eu havia decidido ser filósofo profissional muito antes de ir para Oxford. Mas, na verdade, naquele tempo eu mal sabia que existiam tais criaturas. Mesmo nos meses que passei em Oxford, antes de ser convocado pela RF, meu contato com a filosofia não passava das reuniões do Socratic Club. O que mais me interessava, além de meus estudos, era a política. Esse interesse ainda continuou depois de janeiro de 1946, quando filosofia passou a ser uma das matérias de meu curso. Só comecei a ver a remota possibilidade de uma carreira em filosofia há alguns meses, antes de meus exames finais, em dezembro de 1947. Se meu medo de ser colocado na segunda classe se concretizasse, eu teria estudado para fazer os exames uma segunda vez, tendo psicologia como área de concentração, na nova escola de filosofia, psicologia e fisiologia. Mas, como isso não aconteceu, comecei a trabalhar no igualmente novo curso de pós-graduação em filosofia, sob a orientação de Gilbert Heile. Foi só nas últimas semanas de 1949, depois de ser indicado para um estágio na Christchart, que estabeleci o curso de minha carreira, e queimei as pontes atrás de mim, recusando uma oferta para trabalhar na Administrative Class of the Home Civil Service, Divisão Administrativa do Serviço Civil Nacional. Uma escolha da qual me arrependia até que recebi a oferta da Universidade de Aberdeen. Nos próximos dois capítulos, tento explicar com detalhes o caso que construí, ao longo dos anos, contra a existência de Deus. Começo por descorrer sobre meio século de argumentos ateístas que juntei e desenvolvi, e, então, no terceiro capítulo, descrevo as várias reviravoltas em minha filosofia, que podem ser acompanhadas por meio de meus frequentes debates sobre o assunto do ateísmo. Espero que, com isso tudo, fique evidente, como eu disse tantas vezes no passado, que meu interesse pela religião nunca foi nada mais do que prudente, moral ou simplesmente curioso. Digo prudente porque, se existe um Deus ou deuses que se envolvem nos assuntos humanos, seria uma imprudência louca não tentar, ao máximo possível, ficar ao lado direito deles. Digo que meu interesse é moral, porque devo me dar por feliz, por ter encontrado aquilo a que Matthew Arnold uma vez se referiu como, o eterno, não nós, leva à retidão. E digo que é um interesse curioso porque qualquer pessoa com tendência científica deve querer descobrir tudo o que é possível saber sobre determinado assunto. Mesmo assim, pode ser que ninguém se surpreenda mais do eu me surpreendi quando notei que, depois de tantos anos de exploração do divino, eu abandonar a negação para dedicar-me à descoberta.